O que a sua receita é a questão de ordem, senhor presidente. Artigo 7º da Constituição, seu inciso 4º, para o bom vernáculo, salário mínimo, vírgula, fixado em lei, vírgula. Veja a expressão que dá ao fixado em lei. Nós estamos discutindo algo aqui que chama atenção e que não estamos percebendo. fixado por decreto durante quatro anos, os aposentados, os pensionistas, ficarão congelados porque toda discussão que se dá com relação a benefícios e os aposentados se dá no bojo da discussão do salário mínimo. E quando vem uma proposta para até 2015 por decreto fixar, é porque os aposentados estarão mais uma vez aqui relegados a segundo plano e principalmente aqueles que têm benefícios pensionistas do sistema. Por isso é preciso alertar a todos que não basta só a questão da lei e da Constituição, mas sobretudo a questão do decreto que joga por terra. Deixa de lado qualquer discussão durante quatro anos sobre o salário mínimo. Portanto, todos aqueles que precisam do sistema estarão fora dessa discussão.